Juliano, é o seguinte, como eu disse pra você, eu tive um problema muito sério com um carro no passado com relação a blindagem, muito sério. O que aconteceu? Então, cara, eu blindei o carro e o carro começou a fazer barulho, o carro começou a soltar essas borrachas laterais aqui, ó. Eu lembro que entrou água uma vez. Entrou água uma vez, eu fiquei muito chateado. E aí eu fui pesquisar aonde eu conseguia comprar aqui em São Paulo os melhores carros blindados. Encontrei essa loja aqui, que é a Speed Clean, que tem uma blindadora aqui dentro. Eu quero mostrar pra você. Só que eu ainda não escolhi o carro. Ele tem aqui uma Mercedes GMA3. Sua cara. Ele tem uma 911 GTS. Interessante. Ele tem Audi, ele tem BMW. E vou trazer você, que é um cara que é apaixonado por carro, pra me ajudar a escolher. Que louco aqui, cara. Vou esperar o Diogo aqui. Ô, Diogo. Aqui, velho. Cadê o Diogo? Olha o Diogo. Olha isso, cara. Nós estamos... Que região é essa aqui, Nicola? Olha o Nicola aqui. Que é Vila Leopoldina. Vila Leopoldina. O Nicola... E aí, mano? Eu comprei o carro da Tati com o Nicola. E eu queria fazer aqui um adendo. Eu comprei o carro da Tati com o Nicola em 2020. Eu tô com esse carro há quatro anos. Esse carro nunca quebrou. Nunca deu um problema. E a blindagem intacta. Então, eu queria agradecer. Porque foi uma baita venda, cara. Obrigado. E justamente por isso que eu voltei pra cá. Porque eu não quero ter dor de cabeça. Diogo, nós estamos na Speed Clean. Você é um dos proprietários. E a blindadora oficial da Speed Clean, qual que é? Chama SC Blindagens. E por que a SC Blindagens é melhor? A gente faz tudo com muito carinho, muito cuidado. Nós usamos sempre os melhores materiais. E o nosso grande diferencial é não ter o volume. A gente faz uma blindagem detalhada, carro a carro. Onde a gente olha processo por processo até ter um produto 100%. É porque é um artesanato fazer uma blindagem, né? Exatamente. É bem difícil de chocar o perfeito. A gente não entende que o volume... A gente vai conseguir entregar o que a gente quer com qualidade, cumprindo prazo. E ter um produto aí bacana pros nossos clientes. Tem muito peso o carro da sua blindagem? Hoje evoluiu muito. Hoje tem muito... Tem diversas formas de fazer uma blindagem mais leve. E a gente, usando essa linha, a gente usa aço somente onde necessário, somente nas bordas pra que tenha segurança. E ao mesmo tempo a gente consegue ter um carro leve e um carro também com uma manutenção fácil. Julião, a última blindagem que eu fiz e que me decepcionou muito... É... Os caras blindam muitos carros por mês. E aí... Linha de produção. Linha de produção. Aí o que que eu entendi? Conversando com amigos. Renato, blindagem é algo que se faz... É detalhe. No detalhe. É detalhe. E não pode botar em rodar em série. Porque vai dar problema. Só que agora tem uma vantagem. É como uma roupa sob medida. É, é diferente. Faz uma roupa no alfaiate é... É outra coisa. Só que a gente tem uma vantagem, Julião. O carro já tá pronto. Tá pronto e blindado. Então eu não vou precisar de esperar e nada. Então todos os carros aqui foi você que blindou. Sim. A gente tem uma loja de veículos semi-novos, né? E a gente também tem os nossos novos já blindados, pronto-entrega, pra atender essa demanda dos nossos clientes. Entendeu? Então a gente tem algumas opções aqui. Vamos ver o que a gente tem aí. Bora, vem. Julião, eu acabei de ver um carro que é muito a tua cara. Nós deixamos ele até aqui na porta pra... Julião, esse carro é pra... Eu vou comprar um carro pra mim, Julião. Esse é a tua cara. O primeiro. Pessoal, é o seguinte. Se você fosse um cara shapeado como o Julio, rico, solteiro, solteiro, abandonado, solto, soltinho, mais solto do que arroz de festa. Me fala, qual seria o carro que você compraria? Eu comprei no Porsche. Meu Deus, que máquina. Que máquina. Eu vou olhar pra você pra fazer um vídeo com o meu amigo Felipe Tito, pra ele destravar você. É. Julio, olha esse carro, meu amigo. Julio, que carro é esse aqui? Esse aqui é uma 911 versão GTS. Quanto cavalo? Essa tem 450. 450 originais. Se chutar esse carro, ele fica mais forte ainda. Zero. Fizer um estágio 2 nela, fica top. Meu Deus. Olha essa roda, Julio. Essa tem blindagem? Não, isso tem blindagem. Isso não pode blindar. Isso não se blinda. Dá pra blindar sim. A gente tem bastante recurso pra blindar um carro desse. A blindagem de um carro desse pesa por volta de 100 quilos. Só? Então vale a pena. 100 quilos vale a pena. Claro que vale. É você, Julio. Caramba. Caramba, Julio. 100 quilos só na blindagem. A gente consegue fazer um projetinho aqui pra uma blindagem que vai pesar aproximadamente 100 quilos. Caramba, Julio. 100 quilos é como se você estivesse andando comigo ali durado. A gente tem um produto que substitui o aço e muito mais leve. Ele dá mesmo a proteção balística, porém com muito mais... É o Kevlar? É o Kevlar? Se chama Tencelon, que é um derivado do Kevlar. Olha, senhor. Vem mostrar essa roda aqui, Julio. Olha essa roda, mano. Meu Deus do céu. O que é que é isso, companheiro? Julião, pensa esse carro com aroma de ervas finas, Julião. Tô pensando em exato. Ele tem até o teto solar pronto pra consumo. Pronto pra chaminé. Pronto pro consumo, cara. Caramba, Julio. São dois e sacos. GTS, carreira, balestrinha. Quantos KM? 10 anos. Ah, não. Que ano? 2024. Caraca. Eu achei que eu ia comprar o carro. Quem vai comprar o carro é o Julio. Um 2024, o Julio. Olha a pergunta importante. No Pix tem desconto? Que o Julio tem. Tem. Você aceita um Voyage? Que ano que é o seu Voyage, Julio? Tem um Voyagezinho lá em 2013. Um Voyage 2013 com par de pagamento? Acho que você consegue pagar uma das rodas com ela, Julio. Acho que nem isso, Helato. A gente deve valer 40 contas. A roda vale mais. É manual, né? Manual. Mas tá em bom estado. 60 mil quilômetros. Boa, hein? Tá zero. Tá zero. Não, tiozão. Olha esse carro, mano. E aí? O que você acha? O que você acha, tiozão? Pó chato. Assina o contrato, Julio. Só assinar? Não, Renato. Desliga. Aaaaaaah! Ó, a gente leva na Vanguard para fazer estágio 2 nesse carro. Imagina fazer estágio 2 nesse carro. Caraca, gente. Caramba. Meu Deus do céu. Renato, você trouxe aqui para comprar um carro. Não para fazer um carro, Renato. Renato, não foge do assunto. Não tem uma 911 dessa aqui, Julio. Você que ia comprar esse carro, Renato. GTS. Caramba. Não, tá? Tá difícil, viu? Olha, Renato. Tô me coçando. Tô me coçando aqui, cara. Eu, solteiro, pegava esse carro. Vai, tiozão. Vai. Eu vou ficar solteiro de tanto repetir isso. Técnico, vai. Eu, solteiro, Julião. Vai, tiozão. Você, com esse shape fera, solteiro, com esse carro aqui, aí eu acredito que você vai arrumar uma namorada. Porque até agora você não arruma nada, Julião. Será que eu consigo? Até agora você não arruma nada? Tiozão, tiozão. Vamos deixar aqui, Julião, para você. Vamos ver o que tem. Vou dar uma volta depois. Vou deixar aqui com o João. Vamos ver o que tem mais. Não vai ter jeito. Vamos tentar uma volta. Não vai ter jeito. Que carro é esse aqui, Diogão? Esse aqui é uma Audi Q5. Eu gosto, hein? Uma Q5 híbrida. Isso. Essa é a habilidade nossa, tem 4 mil quilômetros. Caramba, caramba. Isso é carro, hein? Pô, esse carro aqui já é mais minha cara, Julião. Família, filho. É para um cara casado. Cadê a chave desse aqui, Diogão? Mas é carro, hein? Esse carro de casa, é um cara casado, Julião. Mas posso falar, Julião? Tá. Esse carro aqui não combina com você, né? Esse aqui não. Ah, não, Julião. Muito tiozão, né? É, muito tiozão. O Julião tem uma Q5 por anos também. Eu tive muito tempo. Julião, é esse carro aqui. Julião, olha a roda desse carro. Corre aí. Nossa senhora. Caraca. Ei, elétrico. É híbrido. Não, ela é híbrido. É um grande, espaçoso. Essa é a sua casa. Que ano que ela é? Ela é 24. 2 mil e 24. 4 mil quilômetros. Cara, você sabe que esse carro aqui é um carro bom pra Tati, sabia? Um carro legal pra Tati. Preciso trocar o carro pra Tati. Pode usar. Qual é essa? Essa a gente tá pedindo 540. 540. 540 já blindada. Zero quilômetro. Não, ela tem 4 mil quilômetros, ela é 2024, versão top de linha, híbrida. É a Black, né? É. Cara, esse carro aqui é um ótimo. Essa é a Black, velho. Eu também gosto, eu sou fã da marca. Eu tenho uma Q3 que o meu motorista usa, eu não consigo vender aquela Q3. Ela não dá problema gostoso de usar. Mecânica maravilhosa, carro gostoso, não dá problema, é econômico. Silencioso. Nossa. Bom esse carro, hein? Mas aí pra comprar, pra Tati tem que trazer a Tati Jota. Aí é roncaria, como diz o normal, hein? É a sua cara, tiozão. Aí é roncaria. Meu Deus do céu. Essa aqui é uma G63. G63. Que ano? Essa é 2020. Aqui eu vou juntar mais... Aí, Júlio. Eita! Olha aí a chave. Eita, Júlio. Agora esse carro aqui tem minha cara. Desculpa, gente. Mas esse carro aqui tem minha cara. De pão mesmo. Blindada já. E olha o que é legal, Renato. Você viu a espessura do vidro, como que é fina? Fina? Bem fininha. Deixa eu desligar. Como é que desliga aqui o rádio? Pronto. E aí, Júlio? Essa é roncaria. Esse carro aqui, mano. Olha esse painel. Olha por... Olha como esse carro é bonito por dentro. Olha como ilumina. É bruto, né? E é um 2020. Imagina um 2024 isso aqui, cara. Mas não mudou muita coisa, não. Não. Não, você olha o custo. Não mexeram muito, né? Não, praticamente igual. Essa é a vantagem da Mercedes. Ela não mexe tanto. Isso é uma desvantagem horrorosa da X6, da BMW. A BMW fica trocando quase que todo ano o detalhezinho no carro. Desvaloriza demais o carro. A Mercedes não faz isso. Olha o reloginho dela ali embaixo, que da hora. Quantos KM? Tem 17 mil quilômetros. Nem botão, hein? Cara, sabe o que eu acho engraçado desse carro? Que ele por fora, ele mostra que é zero tecnologia comparado com o que é dentro. Barulho da porta? É, então. É de botãozinho ainda e tal. Você fala, é aquele jipezão antigo, carro de guerra, mas você olha por dentro. Renato, esse carro é top, hein? Esse carro por dentro, o carro é muito foda. Nossa, a saída de som dele aqui, que luxo. Nossa senhora, que luxo. Deixa eu ver. Que acabamento. Peraí, deixa eu ver se cabe aqui atrás pra ver, meu carro. Renato, tem carro de família. Ai, tem que... Eu achei ele meio apertado atrás. Sobrou três dedos aqui de espaço pra mim. Isso do jeito que o banco tá pra você. Ah, então não é apertado não. Eu tenho 83 de altura. Então não é apertado não. Não. Que nível de acabamento. O teto é brindado. Que nível de acabamento. Caramba, Júlio, que carro top, mano. Que nível de acabamento. Alcântara em alguns lugares, couro em outro. Mas o painel dela é absurdo, cara. Não, o banco aqui, ó. Completamente esportivo, velho. E o engraçado é que o banco aqui atrás ele é baixinho. Tem esse carro? Tem. Olha o volante, Júlio. Não, é que eu nunca vi. Parece uma joia. É muito, muito. Oi, o carro tá sem detalhe, hein? Não tem nenhum detalhe. 2020 é sem detalhe. O cara era cuidadoso, cara. Relógio que tem parceria com a IWC, ó. International Watch. Não tem um risco aqui, ó. Muito conservado o Black Piano dele. Pô, se você me falasse que esse carro era um 2022, eu acreditava. É novo. De tão intenso que tá. Pra MG. Eu achei engraçado o banco aqui atrás. Olha como ele é baixinho. Olha que diferente. E o barulho da porta? Parece que aqueles carros... O que você queria falar? O barulho da porta tá parecendo de um jipão mesmo, cara. Né? O que é? É assim mesmo. Caramba. Bruto. É que é pra abrir, é no botãozinho. Ó, como é a altura do banco aqui, bem encosto. Mais inclinadinho, né, cara? E ele é baixinho, ó. Tipo, meu braço tá. Olha que legal. Porta mala grande. Vem pra cá, Maurício. Ó, deixa eu aqui, cara. Que barulho lindo dessa porta fechando. Vou até repetir. Paca. Porque ela tá na cor certa. É a cor que eu compraria. Que isso, Maurício. Sim, sabe. Que sonzinho é esse? Quanto que custa esse carro? Um milhão e setecentos e noventa. Pesado. Um milhão e setecentos e noventa. Abriu o capo dela, Julião, pra gente ver? Dá pra abrir aqui? Acho que ela é dentro, né? Um milhão e setecentos e noventa. Vamos ver o motorzinho desse carro. Olha a chave dele, que linda. Tem uma moedinha aqui, né? Relatão, esse tempo tá fácil pra você. Que demora esse negócio. Quantos anos de trabalho aqui, Julião, pra eu pagar ela? Melhor eu ficar com essa. Ah, pra você, tiozão, nada que um mês de trabalho não pague. Será possível? Onde que abre aqui? Quer que eu abra aí, Julião? Não tem aqui, mas é o... Pera aí. Não é um lateral, não? Olha o moço aqui. Esse carro é top, hein? Esse carro aqui. Nossa. Tamanho do motor. Esse é o motor o quê, Diogo? Um V8 biturbo. Nossa. É um V8 biturbo? Nossa. O carro sofre pra segurar, hein? Caralho, caralho, caralho. Esse carro deve ser gostoso pra viajar, né? Tem que empurrar aqui? Eu fecho. Tá impecável esse carro, impecável. Caralho, a sua cara, tiozão. Tem um elétrico, Renato. Esse aqui é 100% elétrico? Esse aí. É híbrido? Esse daí é o carro que o Alok faz a propaganda. Ah, é? Acho que é X6, parece. Essa não é blindada. Não é blindada. E esse cara aqui? Esse aqui é blindada. Ah, esse aqui é o carro do Pacho. É o do Pacho. Pensa num carro grande, cara. Isso é sete pessoas. Comando aí, são sete, é. Sete pessoas? Tem um banquinho que rebate? Tem. Quanto que é esse carro? Quadrão americano. Esse a gente tá pedindo 2,99. Baratinho, cara. Blindada, 2023, ela é diesel, em sete lugares. Ela é diesel? Diesel. É, é um motor bom. Motor top de linha é esse? Carinha diesel. Esse é um carro legal patático. Você entrar no G63, depois entrar nesse carro aqui, Juliano. A referência vai lá. Ah, esse aqui é do Júnior. Não, esse é o 40. Ah, o seu é o 60, né? O seu é o 60. Esse aqui é blindado. Blindado. Que ano que é esse carro? Essa é 22. Quanto? Híbrida também. Essa é híbrida também, igual o meu. O câmbio dela é da Swarovski? Sim, ela tem aquela... Não tem não. Não é? Não é? Não é, ó. As XC60 são. É. Esse carro aqui, por ser híbrido, ele não pega rodízio, né? Não. Aqui em São Paulo, exerto. Isso é legal. Isso é ótimo. É. Isso é a minha maior vantagem. O que é a G63 ali? Aquela veio fazer uma manutenção. Aquela é de cliente. Aquela é de cliente. Mas aquela pica-pona ali também exala testosterona, tiozão. Tem um carro ali que é... Aquela pica-pona ali exala testosterona. Aqui. Aquela ali é foda. Só que perto dos carros de serana, né? É baratinho. Esse carrozinho aqui. Pica-pizinho. Pica-pizinho. Olha o tiozão. Tá achando que tá... Tá baixinho. Tá achando que é uma saveira, né? Uma montanha. É. Não é uma corria, não. Esse carro aqui, ele tá na mão desse carro. Esse carro é? Nave. Nave. Essa eu gosto. V8 também? Não. V6? Não, essa é uma 4 cilindros. 4? Turbo. 4 cilindros turbo. Tem quase 300 cavalos esse carro. É. Hoje... A tendência é hoje... Essa tá blindada. Essa é blindada quanto entrega. Essa aqui é zero. Aí, gente. Vem ver, ó. Olha o que ele tá pra gostar dele. Legal esse carro. Esse carro pra Campos do Jordão. Porra. Você é louco. Pra praia. Você tá confortável aí ou tá muito apertado? Você dirigiria aí? Só pra eu saber como é que fica aqui. Só um Dodge, velho. Tá louco. Você teria que levar o banco mais pra trás ou não? Só pra eu entender qual é o espaço aqui? Pra aqui tá ótimo. Você não ia levar mais pra trás? Tem certeza? Acho que teria, né? Não. Pra mim tá bom aqui. Super confortável. Posso ir mais pra trás, mas tá confortável. Só pra entender o espaço aqui. O máximo pra trás que eu iria é isso. Tá apertado aí? Pra mim aqui ficaria um pouco. Aqui o banco pra mim tá ajeitado 100%. Mas ele é um carro muito bem acabado, hein, Julio? Porque ele tá em alcântara. Exato. Alcântara, couro. O dia a dia é uma picape ágil. Não é tão grande. Tem a caçamba se precisar. Aí, monstinho, no meu carro... Você viu um porta-altos dele aqui? Não, Julião, cadê aí. É no puta que pariu, é no PQP. O alça PQP dele aqui é um porta-altos, Luiz. Liga esse carro, Julião. É aqui. A chave tá aí ou... Tá aí, é só apertar o botão ali, Julião. Aí. Ah, esse carro é muito foda, velho. Porra, tiozão, entra nela. Deixa eu ver como é que você fica aqui. Eu lembro de você, há muitos anos atrás, né? Você teve uma boche já. Uma boche que me manda. Uma boche que me manda. Pra mim, que tem um monte de criança pra viajar pra praia ou pra Campo Jordão que eu tenho em casa, isso aqui é legal porque dá pra colocar um monte de mala aqui dentro. Vai te atender no espaço e também é um carro. É uma caminhonete muito próxima de um carro. Ô, o detalhezinho é muito louco. A lanterna aqui, ó. É a bandeira dos Estados Unidos, ó. Caraca, velho. Ai, que legal a bandeira dos Estados Unidos, cara. Ó, eu vou falar. Carro americano, velho. Eu gosto. Eu acompanho o Xenão no YouTube. Eu gosto. Xenão. Eu já vi ele falando desse carro. Aí ele tem o botãozinho RT aqui, ó, pra fazer o barulhinho, pra ficar mais esportinho. Isso, mas a G63, mas eu gosto desse carro. Ó. Pô, mas esse carro deve ser gostoso pra dirigir, cara. Por que que não dá uma volta, então? Dá uma volta, tiozão. Esse carro não está acostumado. Não está nada, né, já que a gente está aqui. Eu quero dar uma volta de Porsche. Eu também. Vamos dar uma volta com os três? Ô, vem cá. Vamos dar uma volta com os três, Renatão? Vamos. Ó. Vou só falar uma coisa pra você. Vou tirar o chapéu pra você. Cara. Ninguém vai falar que esse carro é blindado. Olha o nível de blindagem dos caras dessa loja, velho. Olha essa blindagem, Júlio. O cheiro do carro está de zero quilômetro. Leve e fina, o carro é zero. O cheiro do carro, não tem um detalhe. Parece que saiu da fábrica. Ninguém vai falar que esse carro foi blindado. É isso aí. Parabéns, cara. Legal. Que padre, grão. Você vê pela porta. Você não tem aquela dificuldade pra abrir ela. Não, o carro é um detalhe, Júlio. Porque quando você vai blindar o carro, você desmonta o carro, cara. E aí quando remonta, que é o problema. Nunca fica igual. Aqui. Perfeito, perfeito, perfeito. Estou chocado, velho. Olha isso aqui. Os caras mantiveram até os adesivos que vêm direto da fábrica. Cromadinho. A G63 está 1799. Isso. Certo? Eu vendi a minha X6 por 750. Entendeu bem? Entendeu bem. Vendi mais, mas ela estava zerada também. Quanto que é esse carro? Com um carro desse zero, pronto, entrega mais blindagem, você vai pagar aí na faixa de 360 pra pau. Barato, mano. Caramba, o que é chico é mais caro. Acho que a gente pode 150 a pau. Já blindado, pronto. Blindadinha, pronta, entrega. Ela já está documentada. Menos da metade do valor da X6, Julião. Dá pra trocar o carro da Tati, junto. Tá bem, né? Dá pra ter fechado isso. Você pegar aquela Audi Q5 pra Tati. E essa daqui pra você. Você deixa o Voyage do Júlio mais a Jaguar? Você bate o valor da... E o Julião, vamos ter que arrumar um carro pro Julião, né? Não, o Julião vai sair de porte. Já arrumou o carro. O cara já tomou. E o Julião já arrumou o carro. Vou casar com a Porsche, então. E aí, Mauritão? Quer um casamento melhor? Eu não posso fazer o que eu estou hoje, não. De 1799, a G63, com aquele painel lindo, 2020 zerada. Ela está intacta. Esse carro é zero quilômetro, 2024. A blindagem desse carro está absurdamente maravilhosa. Não tem... É um carro funcional pro dia-a-dia. E eu vou gastar 360 só. Ou seja, eu ainda vou ficar com 400 mil reais no banco guardado. Aí que tá. 400 mil guardado no banco da G6. Esse carro, qual que é a função? Você quer um carro pra você trabalhar? Carro pra trabalhar, pro dia-a-dia. Então é isso aqui. Não é isso. O carro não vai ter que tirar problema de pneu, pneu alto, gostoso. Ali é pra quebrar a banca. Porra, Julião, acho que a gente vai precisar mexer nas máquinas lá do CTTR. Já dá pra carregar as máquinas. Desgraça. Desgraça que é... Não, não. Se é pra trabalho, vamos trabalhar. Às vezes você pode me emprestar. Eu posso colocar uma loninha aí pra fazer uma piscina. Jogava os sabonetes ali na piscina. Já pensou? Cara, e barato, velho. 360 pau, velho. O custo-benefício não tem o que te dizer. Barato que eu quero dizer é o seguinte. Eu vendi o meu carro usado por 750. Esse aqui, 360. Você vai botar o resto do banco e eu vou tirar o lucrinho aí. E eu deixo o resto do banco. Ainda paga com PVA, com juros do banco. Aqui é consciente. Pensando em trabalho, tio Zão, não tem nem o que falar. Pô, Jair, pro dia a dia não tá com esse aqui. Você chega de novo. Ele tá insufilmado. Você viu que ele tá insufilmado? Eu sabia que ia gostar dela, já deixei prontinho. Se eu entrar em novo, ninguém me vê. O Diogo aumenta no carro. A gente vê como é que foi isso de frente. Cara, agora que o carro tá até insufilmado. Pronto, pronto, pronto. Tá documentado? Ó. Ótimo. Não sei o que esse carro funciona. Ó, eu já tinha falado que eu gosto da rampa. É. Mas eu nunca tinha visto essa cor. Não, essa cor é... Eu tinha visto naquele cinza dele, que é o... O cinza é só o que você vê no mundo. Eu digo pra você que seria a cor do macho alfa. Com os detalhes das faixas, com o Black Piano. Acho que foi bem acertado. Esse carro não é um carro... Esse carro não é um carro sofisticado. De ostentação. Esse carro não é um carro... É... Pra você chegar chegando. Esse carro é um carro pra você... Pro dia a dia. Um carro funcional. E na nossa correria, o que a gente mais precisa hoje é... Mas posso falar... É gasolina? Gasolina. Será que é o mais gostoso, o carro? O padrão da blindagem, cara. Ficou muito... O padrão é muito animal. Se você andar, a blindagem é leve, não tem barulho. Impecável, velho. Tem 279. E a garagem lá, vai bem, Renato? Vai? Vai, vai bem porque ele é um pouco mais comprido, só ele não é teu lado. Fechado? Tá fechado. Ó, sério? Parabéns, hein? Oi, Méscaro. Aquela G63 vai assaltar demais o meu bolso. É verdade. Eu teria que pagar em 36 parcelas, os juros iam ficar muito altos. 36 parcelas. 36 parcelas, ia ter que dar o mesmo... Ó, essa aqui eu consegui comprar à vista. Se você ir para fazer 36 lá, você precisa fazer parcela infinita. Filhão, calma que nós vamos pegar você ainda, hein? Calma aí, calma. Vai chegar a sua hora. Essa aqui, esse carro, eu consegui comprar à vista. Aquela, eu ia dar o sinal e ia ter que pagar umas 36 parcelas no carnê. Então, meu amigo... Mas um carnezinho também não é ruim, não, Renato. Porque o carnezinho estimula a gente trabalhar, pô. Quem não tem um carnê, pô? Verdade. O carnê faz você acordar muito assim. Mas aí, aqui você vai ficar super bem servido. Um carro excelente para o dia a dia. Você vai ter uma blindagem sensacional, sem barulho, gostosa de andar. O que me chamou a atenção foi a blindagem. Você estava vendo só o acabamento, cara. É a hora que você adaptava. Então, mas o acabamento, cara... Tem blindagem que é tão ruim que no acabamento você já percebe, velho. É grosseiro. É grosseiro. A nossa trabalha é feito com muito carinho. A gente emprega tudo o que tem de melhor para ter um resultado... Bom, fechado. Parabéns. Vou comprar meu carro. Ó, Julião, eu vendi a minha X6 por R$750,00. Vou pagar nesse carro R$360,00. Vou guardar R$390,00. Será que eu estou falido, Julião? Estou trocando um carro por menos da metade do preço do meu outro carro? Eu acho que está, Renato. Isso é uma troca consciente, gente. Eu acho que está. Eu sou agora um cara minimalista. Minimalista? Minimalista. Minimos detalhes. Não. É um cara que agora não precisa de muito para ficar feliz agora. Poxa, Renato, esse carro é maravilhoso. Você vai curtir. Porra, isso é pouco. Vai te dar bastante prazer também. Eu acho que nesse carro, Julio. Olha o nível dele. Caraca, isso é um pouco, cara. Hã? Isso é um pouco, Renato. Assim comparado com o que ele já teve. Vem cá, Tiogão. Maurício não pode vir, não. Vem cá. Olha, eu preciso... Não tenho dinheiro, velho, para comprar esse aqui. Puta que pariu. Puta que pariu. Deixa eu ver. Nesse daqui eu não tenho. Agora eu desanimei. Não dá dó? Não dá assim, entendeu? Eu também acho. Nesse aqui, se nesse aqui tem. Essa outra? Vamos ver. Se nesse tem. Caraca, tá duro, Renato. Tô fudido. Tô falando cedo. Pô, você tá usando o especial do cartão, hein? Nessa também não tem. Você tá no especial do cartão. Nesse também não tem. Então, velho. Julião, vamos fazer uma vaquinha aqui para ajudar o homem. Eu acho que eu vou emprestar. Agora fala a verdade. Um dinheiro para ele. Não, não. Falando sério agora. Sem zoeira. É melhor comprar aquele carro. Não, vamos falar. Não dá sentido, né? A questão não é o quanto o dinheiro que o Renato pode investir. É o quanto que o carro vai ser funcional. Pegar um carro daquele, ele não vai usar direto. É um carro que vai ficar na garagem muito feio. Quantas vezes você usou sua Porsche, Renato? Quatro. Você tá vendendo. Tá vendendo. Porque eu vou explicar. Eu tinha uma 911 igual a sua, lembra? Shark Blue Cabriolet. Igual a sua. Já tem uma Porsche, tá? Já é sua, Julião. Já tem uma Porsche. Já simila, Julião. Já incorpora que é sua. Só que eu sou casado. Eu tenho um filho pequeno. O que acontecia, Julião? Eu só ia com o carro blindado grande. Eu mesmo andei duas vezes. Ele andou quatro, eu andei duas. Eu andei mais do que ele. Eu andei mais do que ele. Caraca, velho. Agora, se eu fosse solteiro, Julião, eu mirava aqui, ó. Faz só pra mim, Maurício. Deixa seu carro pra lá. O rapaz da pica, puxa esse carro pra lá, porque o Julião vai dar um rolê de Porsche. É agora. Ó, vou, vou. Já vou preparar. Agora. Agora. Eu acho que eu vou fazer merda. O que você não vai fazer merda? Você vai viver. Viver, Juliara. Viver isso aqui, meu irmão. É isso aqui, ó. E se eu fosse você, eu mentira agora aqui. Já botava os caras pra blindar. Não. Já deixa pra aqui pra blindar. Não tem nem o que falar. Deixa aqui. Mas também, se eu fosse você, eu vendia a XC60. Sabe por quê? Aí eu teria... Não, eu teria que pegar, eu tenho que atualizar. Eu tenho que atualizar, né? Pegar uma mais nova. Aquela Q5 ali, aquela Q8 ali, ó. Eu pego os dois. Q8. Ah? Pô, a XC60 você... Atualiza. Atualiza, né? Tem gente que só pensar ali. A minha é 19. Então logo ela tá vencendo a blindagem. Eu sei se eu leve o carro, mas o boné eu já ganhei. Chuleira! Depois você vê o boné. Você vê tudo planejado. Não, eu quero ver meu amigo feliz, rapaz. A gente, Maurício, não quer casado, a gente se realiza nos amigos solteiros. Um cara casado, não adianta ter um carro desse aqui, velho. Entendeu? Agora, um cara solteiro... É a hora, né? Tem um botãozinho de capa ali, ó. Segundo botão, contrato. Aí. Parceiro. Ó, melhor do que você ter uma Porsche, é você ter um amigo que tem uma Porsche. Fiquei bonito, Maurício? Caramba, gente. Peste vidro em marcha. Não, tem que andar de rua aberta, porque eu não vi esse barulho na minha oriência, velho. Meu Deus. Acelera, Júlio. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Meu Deus. Você é um diabo, velho, desse carro. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Caralho. Meu Deus. Esquerda. Toca, agora toca. Vai mais pra frente. Acelera. Nossa Senhora. E ela passa uma segurança, velho. Não, é um absurdo. O carro tá na tua mão, Júlio. Não é igual a Ferrari, por exemplo, que ela sai... Desinvestada, né? Não, não, ela... O carro tá na tua mão, ó. O carro, ela tá na tua mão. A lombada, ela passa, é diferente. Não, não, ela não raspa. Esquece, Júlio. Esse cara aqui... Assustador, velho. Turbaço, né, velho? É muito cavalo. Júlio, é a GTS, Júlio. GTS. Essa é a GTS. Já pensou? Balestria numa GTS? Essa é a GTS, meu irmão. O que que é isso, cara? Às vezes eu paro pra pensar, eu falo, cara... Direito. Dá pra imaginar essas coisas que estão acontecendo, né? Tem condição de pegar um carro desse? Então, Julião, mas... Você tem 45 anos de idade. Entregou a tua vida inteira pro bodybuilding. Até 2020... Tudo certo? Tudo certo, cara. Até 2020, Julião, eu lembro de você morar num apartamento de 45 metros quadrados... Apertadinho. Apertadinho, velhinho, em Santo André. Então, pra um cara que foi o primeiro campeão do Arnold Classic Brasil, Um dos primeiros atletas a se tornar profissional no Brasil, direito, Julião. Hoje, quatro anos apenas que eu conheço você poder se dar o direito de ter um carro premium como esse... É a vitória do esporte, Julião. Você mostra como o cenário do nosso esporte mudou, cara. Hoje, um dos caras mais consagrados no bodybuilding, que é você, hoje... Pode escolher se compra ou não esse carro. Não é uma questão de não ter o dinheiro. É uma questão de ter o dinheiro e saber se quer ou não. E isso, cara, é uma vitória pro esporte. É uma vitória pro esporte. Porque no momento que você, como um dos maiores ícones do fisiculturismo brasileiro, consegue comprar um carro desse, mostra, acima de tudo, que o esporte, hoje, tá vivendo a sua melhor fase, cara. É fato. Isso é muito bom. É emocionante demais dirigir uma máquina dessa. Não dá pra acreditar, cara. É emocionante. Que poder nas mãos. É emocionante. Meu Deus. É muito bom poder estar vivendo isso. E, às vezes, eu paro pra pensar, parece que eu tô vivendo um sonho. Mas não, galera. É realidade. Aproveite os bons momentos que a vida lhe proporciona. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? É, Júlio. Trabalhe duro. Prospere. Aproveite hoje. Exato. Fiqueira, mano. Escarrega muito forte, velho. E o freio que ele tem? Que isso? Para não. Não, esse carro é absurdo. Escarrega absurdo. De avão. Para mim, a 911 GTS é a melhor das Porsches. É a melhor versão. É a melhor versão das Porsches. Por quê? Você tem a Cayenne, você tem vários outros carros. Mas nenhum desses carros representa tão bem a Porsche como a 911 GTS. Não. O carrinho. Quando você comprar o carrinho da Porsche, qual é o brinquedinho que vem? É esse. É o GTS. E aqui é o equilíbrio, né? Porque você pensar num Porsche, você tem o Porsche de pista. E aí fica inviável de você ter um carro desse para as ruas. E essa tem a versão mais fraca dele. Mas a normal, a Porsche, 911. Sim. Essa aqui é a intermediária. Então, o máximo de performance para as ruas. Exato. Falou tudo. Esse é o carro, cara. E fala a verdade, Julião. Você é um cara apaixonado por velocidade. Não, não tem como. O homem que é homem gosta de andar calda. Esse não tem jeito, velho. Estou apaixonado. Estou apaixonado. Estou apaixonado. Meu namorado. O que é, Julião? Estou apaixonado, cara. Pô, que carro. Meu Deus. Não sei nem o que dizer, cara. Não sei o que dizer. E a configuração dela está bem bonita, né? Não, eu gosto de carro de estreto assim, cara. E ela tem tudo o que precisa ter de opcional. Tem tudo, né? É, ela tem... Kit crono. Tem bastante... Tem tudo o que ela precisa ter, né? E, cara, esse aerofólio dela aqui, por mais que seja grande, Julião, não é exagerado, velho. Não, ele é o perfeito. Está na medida, velho. É na medida. Está na medida. Esse aerofólio dela, com essas rodas... A estabilidade que isso te dá no carro é uma coisa... Deixa ele no chão o tempo todo, né? Repurrando. O Julio acelerou ali o que é aqui, velho. Esquece. Cola, 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 cola de um jeito. Assustador. Ai, ai. Deixa eu me dar um... Ô, Julião, quer sentar lá e assinar? Assinar? Ah, aproveita. Promissória? Julião, acho que a gente vai tomar um café. É? Agora é hora do café, Diogão. Estou precisando de uma cafeína. Estou com sono. Estou com sono? Não, estou drenado. Diogão, aqui, os rapazes aqui, quem são? É a galera de vendas? Milha, Marcão, Marquinha, Maruã. Oi, rapazes. Essa é a nossa equipe aqui de... Tanto de atendimento pós-venda, quanto de atendimento de vendas. Cara demais. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Vocês estavam lá, vocês estavam dando o rolê, eu estava tomando um cafezinho aqui. E já conversando. Diogão, mostra pra ele a diferença da placa lateral aqui. Olha que louco. Olha, Julião, a sua blindagem, a gente vai fazer ela assim, ó. Pega essa aqui. Isso aqui é o que vai no cinto de segurança, ali, na coluna do cinto de segurança. Ah, na coluna do cinto de segurança. Isso. Isso é aço. Isso é aço. Só que no seu carro, a gente vai substituir por isso aqui, ó. Vai te dar a mesma segurança, só que pesa 10%. Nossa, tinha que ter uma balança aqui pra mostrar pras pessoas a diferença do surdo de peso. Pô, sem brincadeira. Isso aqui deve pesar uns cento e poucos gramas. Não tem duzentos gramas aqui. Se tiver, tem uns duzentos gramas, Julião. Meu Deus, é muito leve. E mantendo a mesma segurança do aço. Tem que ter. Pra carro esportivo, a gente tá usando essa tecnologia. Olha isso. Tô apaixonado, gente. Já tô aqui assim, ó. Quanto tempo pra blindar a Porsche? Uns trinta e cinco dias. Imagina, um meizinho. Meizinho, quando a gente ir pra Angola voltar tudo, tá tranquilo. Seja a volta da Angola, já como. O aniversário é agosto, hein? Caramba, que dia é de agosto, Julião? Dia 16. Que dia é hoje? 18 de julho. Pô, não é possível que você não vai entregar no dia do aniversário dele, vai? Pode que eu vou. Ah, meu Deus do céu. Julião é voltado a Colômbia como? É sério, meu. É sério mesmo que você vai fazer isso? Pô, mas eu fiquei assustado com essa peça elétrica. Não, não tem peso. É, Julião. Ó, Julião. O marco. Esse é SC blindagens. Isso aqui, meu irmão. SC blindagens. Se você é um cara que quer andar com um carro blindado, na boa. Vai por mim. SC blindagens aqui são... Eu nunca vi um negócio desse. Julião, SC. Sua cara, esse carro. Sua cara, blindagens. Sua cara, blindagens. Julião, SC. Aquele Porsche, SC. É seu carro. Aqui você protege a sua cara, a blindagem e o seu carro. É seu carro, Julião. Olha que lindo, Julião. O que é isso aí? Parecendo um ator de Hollywood no carro. Julião, você ia se tornar um cara 10x10 com um desse. 10x10. Você ia ser um 10x10 com um carro desse. Porra, de 1x10 tá bom, hein, Maurício? Eu só senti com aquele Blazer. Eu vim aqui pra ver uma G63 e comprei um carro de 360 pau. O Julião vem aqui, só me acompanha, ó. E vai comprar um carro de mais de 1 milhão. Julião, estou enamorado. Eu tô, eu tô, Renato. Faz tempo que eu não sinto isso, cara. Faz tempo? Faz tempo que eu não sinto esse carro. Você não fica apaixonado nesse jeito. Não, não, não. Já que as mulheres não te querem, Julião, a porxeta quer. Mas agora vai ajudar. Ela deu mole pra mim. Agora vai ajudar, hein, Julião? Ela deu mole pra mim. Não, e não é possível que com um Porsche desse você não vai desencalhar, Julião. Pelo amor de Deus, não é porção. Não é possível. Caralho, Julião. Você já imaginou isso, Maurício? Caramba, Julião. Eu tô com medo, Julião. Ó, eu perdi nosso Julinho Balestrinho. Perdi nosso Julinho Balestrinho. Caramelo solto. Sem coleira. Não, agora não vai ficar mais caramelo, não, hein. É, agora... Aí já vira um padrão de raça. Agora é com pedigree. Agora é com pedigree, Julião. É com pedigree, hein. Tem até um café aqui. Ó, tô caprichando ali, Julião. Tô caprichando na dose? O café, o café por conta do Renato, ó. Como sobrou o dinheiro do carro. Bolachinha. Ai, tiozão. Tô achando que o tiozão armou pra mim de novo. Nunca armou pra vocês. Sua vida só melhorou depois que você... É verdade. É verdade. Olha lá, piscando pra vocês. Quem que tá mexendo nela? Sim, senhor. Neito. Quem que tá mexendo nela? Vamos guardar ela, Julião. Cuidado. Guarda ela, Julião. Você é joia, né, Julião? Tem que guardar, é joia. Julião, com a pezinha aqui. Tô fácil. Ô, aí você vai fazer um passo. Você vai me prometer uma coisa, Julião. Você não vai judiar desse carro, né, amor? Mas eu não judio dos carros, né? Não, olha como tá a sua Volvo. A sua Volvo tá inteiro. Você nem arrumou a Volvo ainda. Vai, 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 vai. Não chegou a peça, Julião. Não chegou a peça ainda? Não chegou a peça. O Julião tava acontecendo alguma coisa, eu não sei se ele tava... Quantas vagas você tem no seu AP? Oi? Quantas vagas você tem no seu AP? Nossa senhora. Ó. Te falei. Se você comprar, eu vou levar na Vanguard pra gente fazer estágio 2 nesse carro. E ó, a capa, tá? Eu tenho a capa da Porsche lá ainda. Já tem a capa. Eu tenho a capa da Porsche. Pô, Julião, eu não tenho vaga. Já tem cobertor pra ela. Não vai nem passar frio. Pelo amor de Deus. Não, esse carro tem que ser na capa, Julião. Não vai passar frio. Esse carro tem que ser na capa. Se eu roubar de arte, velho. Julião, é uma idade SC e capinha. Final de semana. Entrega seu aniversário. Bora. Olha. Julião, assina, Julião. Julião, vai fazer o seguinte. Ó. Vai lá no banheiro. A gente vai sentar na mesa com o homem pra negociar. E a negociação vocês não vão ver. E aí, depois que eu der o tapa aqui na tela, aí vocês saberão. Se vai ficar pra próxima ou se o Julião aperta a mão do Diogo. Nós vamos encerrar o vídeo com a incógnita. Julião, vai comprar ou não? Ele ainda não está totalmente decidido. Ele está perguntando para os universitários. Ele está avaliando todas as possibilidades. O Julião ainda não desbloqueou pra Porsche 911. Mas, de qualquer forma, o meu eu estou levando. Parabéns, E. Obrigado. Obrigado pela confiança. Obrigado pelo trabalho incrível que você faz com os carros. Pela forma única que você trata o processo de blindagem. Eu estou muito satisfeito com o carro que eu estou comprando. E eu nunca vi uma blindagem tão bem acabada, com tanta qualidade. Obrigado. Obrigado. E aí, Julera? Eu estou impressionado. O atendimento aqui é diferenciado. Os caras são cativantes, cara. Essa é a verdade, além de ter um trabalho incrível. Juliana, os cativantes são essas fodas. Nossa. Cativante é esse aeropólio. Eu estou pondo a mão nele aqui, cara. Ele é bruto igual a você, Julião. Ele é bruto, mas não é rústico. Eu estou apaixonado, Maurício. Estou enamorado. Estou apaixonado. É isso. Vamos deixar para a próxima. Você que está achando que eu vou comprar, deixa aqui nos comentários. Se está achando que não, também deixa. Não é não, tiozão? Quero ver.